Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva Hoje eu estou trazendo um tutorial novamente da música Caminho no Deserto E aí alguém pode comentar de novo, de novo, sabe por quê? Porque tem um tal de um arpejo que o pessoal fica comentando lá no vídeo E hoje eu tive que tirar esse tal desse arpejo para passar nessa música, entendeu? Então lá vai eu gravar de novo esse tutorial para passar esse tal desse arpejo Tá bom, gente? Bom, vocês pediram, tá aí, né? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Você que está vendo esse vídeo que não é inscrito no canal Se inscreve, ajuda o tio William aqui Eu vou falar igual o Ed agora, né? Tio William, né? Igual o tio Ed lá, vocês ajudam, ajudam eu também, tá bom? Bom, gente, é isso aí Vamos para o tutorial logo, né? Tá? Bom, música fácil, né? Poucos acordes, né? É... não tão fácil assim de tocar, tá? Mas vamos lá Os acordes são quatro, tá? A música gira em torno de quatro acordes Que são Mi maior Si maior Fá sustenido maior E Sol sustenido menor Tá bom? De novo Mi maior Si maior Fá sustenido maior Beleza? E Sol sustenido menor Menor Tá? Não tô nem me preocupando em pôs sétima Com um monte de coisa Que isso aí depois Vocês completam Arredondam aí, né? É... vamos lá Introdução, né? É... já devem saber do tutorial, né? Vamos lá, então Beleza? E depois Tá? Fazer devagarzinho, né? Aí você pode também trabalhar o oitavado, né? Tipo Tá vendo? Tá bom? Mas eu não vou passar o oitavado Porque o oitavado é só você oitavar depois aí Vamos lá Introdução aqui, tá? É... nível super ultra simples Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo É isso aqui a introdução Tá? Mais uma vez Ok, isso aqui é a introdução, tá? Pra aqueles mais hábeis Vamos fazer aí o oitavado Se você ver aqui atrás do arpejo Você já sabe fazer a introdução Tá bom? Não tô fazendo drama nem clima não, tá, gente? É que faz tempo que eu não toco essa música Deixa eu olhar a letra aqui Bom, aí começa Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Adorarei Aí faz... Estás aqui... Vamos pegar isso aqui, gente Estás aqui Movendo entre nós Si Si Te adorarei Fá sustenido maior Te adorarei Sol sustenido menor Aí depois vem Fá sustenido com Lá sustenido Si com Ré sustenido E aí cai no Mi, tá? Então, só tocando o acorde Pra você ter uma ideia aí Do que que tá rolando Tá, ó Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Aí vem pra cá, ó Estás aqui Beleza? Olha a letra Mudando, mudando destinos Te adorarei Te adorarei Beleza? Então, essa aqui é a ideia, tá? Que vai rolar a música, né? Eu fiz uns fraseados aqui Aí eu acho que faz uma parada aqui, né? Tá? Eu vou fazer Eu vou passar isso aqui Em algum momento eu vou ouvir Essa frase e tirei, tá? Caiu no Si Aí pra aqueles mais ágeis A frase é essa aqui, ó Tá vendo, ó? Aí cai no Fá sustenido aqui, ó Tá, ó? Estás aqui E a frase vai encaixar aqui, ó Tá, ó Te adorarei Beleza? O tal do arpejo já é agora no começo, né? Então, antes de eu falar do arpejo Deixa eu fazer uma propaganda do meu curso, né? Bom, você quer aprender a tocar teclado aí Link na descrição do vídeo, tá bom? Porque senão você vai ver o arpejo e não vai nem querer saber mais do vídeo, né? Link na descrição do vídeo, tá bom? Vem ser meu aluno pra pegar esses Fraseados aqui, tá? O tal do arpejo que vocês estão pedindo É meio treta, tá? De fazer, tá? Eu vou passar devagarzinho Não vou conseguir fazer rápido Porque eu tirei ainda agora Esse negócio não deu tempo de treinar Porque os caras tiram, treinam, né? Depois vem e faz rapidão Eu não tive nem tempo de fazer isso, tá? Não é bem um arpejo, tá, gente? Vamos começar aí acertando isso aí, então, tá? Não é um arpejo, tá? É uma frase mesmo, tá? Usando aí a escala de si maior, né? Então, ó Vai ser isso, ó O começo, tá? Beleza? Pegou aí? Tá? Então lembra que a gente tá aqui, ó Te adorarei Te adorarei Aí vem Si Lá-stenido Fá-stenido Dó-stenido Aí vem aqui Sol-stenido Fá-stenido Dó-stenido Si Fá-stenido Tá? Aí repete aqui, ó Si Lá-stenido Fá-stenido Dó-stenido Si Fá-stenido Si Oh Fá-stenido Dó sustenido, Si, Fá sustenido, tá vendo? Aí faz Si, Lá sustenido e aí uma apogiatura aqui, pra finalizar, tá? Então, vamos repassar de novo. Falei as notas, tá? E agora eu vou repassar de novo pra ninguém falar que ficou rápido, não deu pra ver e tudo mais. A digitação é uma porcaria mesmo, tá? Ruizinha de fazer, você vai ter que treinar, tá bom? Mas é isso aí. Ah, estás aqui, te adorarei, adorarei, ó, bem devagarzinho, ó. Beleza? Beleza? Olha isso aqui. Ok. Vou fazer mais uma vez, tá? Pra ficar aqui, bem passado, pra ninguém reclamar, tá bom? Detalhe, isso aqui não é pra iniciante, tá bom? Vamos lá. Te adorarei... Acho que era aqui, eu te adorarei, te adorarei, aí vem, ó. Bem devagarzinho, você tem que treinar devagar, depois ir aumentando a velocidade pra chegar naquele tempo que o cara faz lá, tá? Beleza? 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 Ok. Bom, se eu não conseguiu pegar aqui, desculpa, tá? Respira, estuda um pouco, depois volta pra pegar, tá bom? Aqui o negócio é complicado. Vamos dar segmento, né? Rápido pra caramba, né? Estás aqui, cadê? Onde que eu parei? Operando milagres Te adorarei, te adorarei De boa essa parte Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Beleza? Repete Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Deixa eu subir a letra aqui Estás aqui Aí volta, estás aqui, né? Tocando corações Te adorarei Te adorarei O resto da música é fácil, gente, tá? Estás aqui Curando multidões Te adorarei Eu tô correndo aqui Pra o tutorial não ficar muito longo Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Tem mais um negócio no final aí, tá? Bom, vai repetir Deus de promessa Um monte de coisa, né? Vai vir pra essa parte Que enxuga as lágrimas Lágrimas Mesmos acordes Sempre, tá? Restaura os corações Tu és a resposta Jesus, tá? É... Da outra vez Eu não passei uma parte Que depois que eu fui ver, né? E aí eu lembrei agora Aqui de passar Essa outra parte, tá? É... Vai de novo Enxuga as lágrimas, né? Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Aí vai subir, tá vendo? Meu Deus é Aí agora vai fazer isso, ó Esse é Quem Tu Tá vendo? Esse é Quem Tu És Aí faz Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Cai no F Tenho em maior Meu Deus Agora vem, ó Com uma mão, tá? E C Tem Tá E C Tem Tu Aí você vai cair F Tenho em menor Es Faço tenido Com Laço tenido Si E aí faz uma frasezinha lá Parará Tá? Já até me perdi um tempo Parará Né? Nanan 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 Tá vendo? Então Vou fazer mais uma vez, tá? Sem fazer esses breakzinhos Porque senão eu vou acabar me perdendo Vamos lá Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus Agora, ó E C Tem Tu Cai nesse acorde Es Tá? Aí faz Tá? Vai ficar como? Vou agora cantando aqui pra você se achar Meu Deus é Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem? És Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Meu Deus Aí de novo, né? Esse é quem? Aí pode fazer de novo Es Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Estou acabando Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Aí acaba aqui, ó Esse é quem? Es E acaba Nesse acorde aqui De sol sustenido Menor Tá bom? Gente, desculpa, tá? Eu tô rindo Porque o negócio Complicou um pouco aqui Eu hoje Correndo Atendendo aluno Fazendo um monte de coisa E vi que tava dando a hora De gravar o tutorial Tá? Pra você ter uma ideia Agora são sete horas da noite Tá? De quarta-feira Que é hoje que eu vou lançar Esse tutorial, né? Tá? Vou até falar a data aqui Deixa eu olhar Sete de outubro De dois mil e vinte Tá? Tô aqui na região da Penha Aqui, né? Então são sete horas da noite Eu tô acabando de gravar Esse tutorial agora Vou editar e vou lançar Pra vocês, tá bom? Então assim É... Estudem com calma, tá? São muitos detalhes Pra tirar Tem um monte de coisa Na música Eu não posso passar tudo Senão eu vou ficar aqui Até amanhã Explicando Todos os detalhes Que o tecladista fez, tá? Mas o principal Eu mostrei pra vocês Tá bom, gente? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo tutorial Tá? Tchau 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 Tchau